E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? O amigo de sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Pois é, aqui tem quase já todo o time formado, do time do Masters, do comercial, que vai jogar aqui Cidade Jardinópolis contra o time da casa, nesta sexta-feira. Vou passando as imagens e vou selecionando pra vocês aqui o técnico Betinho, escalou o time com Moacir, Alexandre, Osni, Lelinho, Júnior, Adriano, Denner, Faldo, Fuzil, Claudinho, Jefferson, Vitinho, Gilmar, Daniel e Nariz. É o time que está escalado pelo técnico Betinho, o time de Masters, do comercial, que vai jogar aqui na cidade de Jardinópolis logo mais. E lembrando que aqui estão em preparação, agora são exatamente, acerte o seu com o meu, 15 horas e 23 minutos, falando diretamente aqui de Jardinópolis. E time com jogadores tradicionais, jogadores já que jogaram no... Do comercial, no Botafogo, jogaram até em outros países aí, estão fazendo um trabalho legal. Parabéns ao técnico Betinho, parabéns ao comercial que acredita no time de Masters. É muito bom. Valorizando sempre. Uma geralzinha aqui pro pessoal. Nós estamos aqui no ginásio de esportes da cidade, porém, não vai ser aqui, vai ser no campo aberto ali do lado de fora. Voltaremos logo mais, aguardem. Vamos lá. Obrigado.